Oi, eu sou o Alex e o review de hoje é da Kitty Sheshire, a própria filha do gato risonho. A Kitty é uma das personagens definitivamente mais queridas do fandom de Ever After High, porque a personalidade dela é o máximo, ela sempre tem alguma aparição super interessante nos episódios, e assim, né, a boneca também é bem fofa. A minha Kitty foi bastante customizada e infelizmente eu não conseguia pegar uma versão dela sem customização nenhuma pra mostrar pra vocês uma comparação, assim como eu fiz com a Duchess. Mas como esse vídeo vai ser de review e também levemente de hairstyle, eu vou mostrar pra vocês todas as diferenças e indicando tudo que eu acabei mudando. Hoje em dia, até onde eu percebi, a kit básica ficou um pouco rara, né? Ela não teve muitos relançamentos, até onde eu lembro, então eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade pra encontrar ela. Mas a minha eu comprei assim que ela chegou no Brasil, eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Lá em 2015, eu no meu horário de almoço passei na Americanas e ela tava lá bem fofa, eu comprei ela junto da Ginger, paguei o preço cheio dela, que era 140 reais na época, mas eu acho que vale a pena porque ela é super fofa e assim, né? Hoje em dia, se pá, a gente pagava até mais. Então antes de ir pro review, já deixa o seu like se você tá ansioso pra ver um pouco mais dessa kit. Também se inscreve se você for novo por aqui e bora lá! Como sempre, começando pela caixa, é bom lembrar que essa Wave da Kit foi a primeira que teve esse modelo de caixa beige, onde a gente vê ali na lateral, primeiramente, o selo dos Rebels, porque apesar de isso não ficar muito claro nos episódios, ela é sim, é uma Rebel. Logo abaixo, a gente tem a famosa moldurinha de Ever After High com um pedaço da artwork dela. E embaixo disso, o nome dela com filha do gato risonho em quatro idiomas. No caso, na caixa tá escrito do gato risonho mesmo, porque na época a gente nem sabia que, na verdade, ela era filha da gata risonha. E abaixo disso, é claro, a gente tem o símbolo dela, que é uma própria cabeça de gatinho com um sorriso enorme. Ali no fundo da caixa, a gente vê o nome dela, com essa tipografia lindíssima de Ever After High, e algumas ilustrações. Chegando aqui embaixo, a gente tem a escovinha dela, nesse tom de prateado. Ali atrás, a gente vê a primeira grande ilustração dela, que tá levemente tampada pela escova, mas é essa cabeça de gato de Cheshire roxa e super sorridente. Outra ilustração de um novelinho de lã, que é muito fofo, porque a Kit tem todo esse lance de novelo de lã e de guizos. E, é claro, o antigo logo de Ever After High, que em 2015, quando essa boneca foi lançada, ainda era utilizado. Atrás da caixa, ela tem esse tom de roxo bem bonito, que é o tom que eles usam pra Kit mesmo. E ali no início, a gente consegue ver o slogan usado na época, que era escolha o seu próprio final feliz. Logo abaixo, a gente tem o perfil dela. Infelizmente, como a minha caixa é internacional, ele teve quatro idiomas, mas a gente consegue ver ali embaixo que tem o textinho da Kit em português, infelizmente reduzido, né? Em uma lateral, tem a fotinha de outras bonecas que foram lançadas próximas da Kit, no caso, as irmãs O'Hare, a Lizzie e a Sida, que são da Wave anterior à dela. E, do outro lado, a própria artwork da Kit, que é muito linda. Eu amo demais essa artwork, por mais que seja um pouco diferente da animação. Na caixa, a gente também tem o diário dela, que no caso, vem nesse formato de marca páginas. E, infelizmente, como o meu é brasileiro, não teve o escrito de Rebel aqui embaixo. Sinto muita falta disso. E, como vocês viram na caixa, ela vem com a escova prateada e também com um suporte que é prateado. O da minha só é preto, porque eu acho que o preto funciona muito melhor pra Kit. Eu não acho que seja muito a cara dela o prateado, por isso que eu troquei o dela. Mas, se você comprar, saiba que vai vir prateado. Agora, chegando à boneca, que é uma coisa linda, mas também polêmica. Vou dar uma contextualizada pra vocês. Na época em que ela foi lançada, ela foi a primeira boneca que teve umas mudanças, assim, drásticas. E, pra começo de conversa, ela tem o tom de pele lilás. Ela foi a primeira boneca de Ever After High com pele, assim, colorida e não um tom de pele normal. Eu vou falar pra vocês que até hoje eu estranho, mas eu passei a aceitar, porque meio que é um padrão em Ever After High, as filhas de, digamos, animais terem a pele colorida. Mas, falando sobre o rosto dela, quem conhece a boneca, talvez vá notar que a minha tem alguma diferença, porque essa não é a própria boneca básica, o rosto dela, digamos, a boneca inteira, né? Porque eu troquei o da minha. Eu não gostava muito da boneca básica, porque eu achava que aquele tom de batom dela era muito estranho, e a pele dela eu achava roxa demais. Essa aqui é a boneca de Spring and Sprung da Kit, que eu acho que tem um tom de pele mais aceitável, digamos, e, além disso, eu prefiro a maquiagem dela. Eu não lembro agora direito se a maquiagem dos olhos dela acaba mudando, mas vocês vão estar vendo aí no vídeo, pelo menos, uma comparação. Só que o batom dela muda bastante, e eu prefiro muito mais essa cor que vem nessa. O cabelo da Kit é esse tom de roxo clarinho, como se fosse um lavanda, um lilás, sei lá, mas é muito bonito. E o da minha, claro, como ela é a versão Spring and Sprung, ele é praticamente idêntico ao da básica. Eu sei que a diferença que tem é que nesse aqui a franjinha é cortada, sendo que na básica não é cortada, ele só é preso aqui do lado com um elastiquinho, mas eu também prefiro esse cabelo desse jeito. De todo modo, ele é muito bonito, eu adoro esse tomzinho dela. Eu preferia que ele fosse um pouquinho mais cinzento, sabe? Menos roxo, mas eu também consigo aceitar essa cor aqui de boa. O da minha tá um pouco louco, assim, mas eu também gosto de deixar o cabelo da Kit meio bagunçado. Só que o da minha, eu tô precisando muito refazer esse peiteado dele, porque eu refiz ele na época em que eu comprei a boneca. Então, assim, tem bastante tempo, gente. Tem quase quatro anos. Na cabeça, a Kit vem usando um chapéuzinho, que é a coisa mais fofa do planeta. Isso aqui também tem outras mudanças que eu acabei fazendo na minha, porque na básica, ele vem com uma tiara no chapéu, na verdade, né? Pra ficar fixo no cabeça da boneca. Só que na minha, eu acabei usando um alfinete pra pregar na cabeça, que eu acho que fica bem mais bonitinho. Fica, assim, mais limpo, digamos, visualmente. Eu pintei esses bigodinhos de azul, também o narizinho, alguns detalhes nos dentes. Eu acho que eu também pintei a parte de dentro das orelhinhas de branco, que não vem pintado. Hoje em dia, eu não sei se eu farei isso tudo de novo, mas, sei lá, eu gostei. A Kit vem com esses brinquinhos que eu acho muito fofos, que são bolinhas de lã, assim, toda enroladinha, presas na orelha dela. Ali na parte que realmente prende na orelha, tem uma bolinha menorzinha, daí segue um fiapinho, digamos, de lã, até embaixo, onde a gente tem uma bolinha maior. E eu realmente acho uma graça. Dos dois lados, os brincos são iguais. Só vale notar que os meus estão azuis, porém, na boneca, eles vêm pretos. Eu não sei porquê, eles tiraram toda a cor azul da Kit, sabe? Na animação, ela tem vários tons de azul pela roupa dela, e na boneca, isso não veio direito. Então, eu quis pintar a minha, e eu acho que fica bem mais legal assim. Chegando na gola dela, ela tem uma gola bem legalzinha, só que, assim, que pra mim é um pouco decepcionante, porque é uma gola de plástico que imita pelúcia. Como a gente já viu em outras bonecas, como a Rosabella ou a Bunny, quando elas têm algum peludinho na roupa, geralmente vem realmente uma pelúcia. Mas na Kit, eles decidiram fazer isso de plástico. Eu acho que fica um visual um pouco estranho, eu não vou mentir pra vocês. Mas eu também fiz uma pinturazinha ali nele, nas fitinhas de azul, que, se não me engano, vem em roxo escuro. E também nesses guizozinhos que ela tem ali, eu fiz em dourado pra seguir a cor que tá nos episódios. E caso vocês estejam se perguntando, não, eu não vou pintar a minha golinha de bege, como tá nos episódios, porque, se vocês virem lá, toda a pelúcia da Kit nos episódios é um begezinho. Só que eu acho que aquele marronzinho que eles usam lá, combina mais com o tom de pele da Kit em, digamos, um tom humano. Esse tom roxo, eu acho que acabou ficando um pouco estranho no resultado final, se eu pintasse essa pelucinha de marrom mesmo. Então, eu preferi deixar assim, cinza, que eu até realmente acabei gostando mais. Agora, a gente chega numa segunda polêmica dessa boneca, que são os aquecedores de braços. Porque, originalmente, a Kit iria vir, sim, com eles. Seriam feitos de plástico mesmo, assim, imitando uma textura meio que quase trançada, assim, de telinha mesmo, com um braceletezinho separado, peludinho, cinza. Só que, no fim das contas, isso foi tudo uma enganação da Mattel, porque a boneca final não veio com eles, e, gente, causou uns tardalhaços na época, que só vivendo pra vocês saberem, foi uma confusão danada. Mas, como a boneca acabou não vindo com eles, eu decidi fazer os meus próprios, e eu fiz aqui em telinha preta. Também quis dar um acabamento ali pontudinho, perto dos cotovelos, pra ficar bem parecido com a animação mesmo. E aqui nos punhos, eu coloquei esses braceletinhos, imitando pelujenzinha, que eu peguei de uma das Pixies de Ever After High, pintei de cinza, e, no final das contas, eu gostei bastante do resultado. Mas, pra não ser injusto com a Mattel, a Kitty veio, sim, com uma pulseirinha, que é essa aqui, pretinha, imitando como se fossem vários guisozinhos. Ela é bem bonitinha, até, não vou mentir não que eu gosto, mas, assim, a Kitty não tem essa pulseira, gente. E era uma loucura, vocês têm que ver nas fotos da boneca antes, porque era bracelete duplo com a pulseira. Gente, era uma bagunça. Eu não sei pra que a Mattel fez isso aqui, mas, pelo menos, ela veio, né? A minha não usa mais, porque ela usa, hoje em dia, os aquecedores, mas, de qualquer modo, tá aqui pra vocês verem. Mas, pelo menos, a Kitty veio com um anelzinho, que é uma graça. São três novelinhos de lã. Vai ser até difícil pra vocês verem direito, mas, assim, Deus queira que dê certo. De qualquer modo, é um anelzinho bem fofo. Ele é todo preto. Eu gosto dele ser preto assim mesmo, acho que combina com a Kitty. E, se não me engano, na animação, ela nem tem esse anel. E eu também acabei pintando, é claro, as unhas dela nesse tom de azul, porque ela é uma das únicas personagens na animação que tem unhas pintadas. Então, eu achei que, sim, ficaria fofo fazendo ela. Ah, e vale notar que, do outro lado, também é tudo a mesma coisa. Agora, falando do vestido dela, que é bem fofo, eu gosto bastante desse modelinho. Ele também é um pouco diferente de como era na animação, porque, se não me engano, lá só tinha uma camada de saia com uma estampinha preta, mas aqui eles decidiram fazer com duas camadas, sendo uma delas, digamos, lisa, só com um leve ingrediente ali, que, inclusive, notem que tem um pouquinho de azul no meio, mas isso também foi euzinho que adicionei um pouquinho de tinta azul com água diluída. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque eu quase acabei pintando o vestido da minha inteiro de azul, a tinta acabou escorrendo por ele, eu tive que lavar rápido. Mas, assim, no fim das contas, ficou com esse aspecto azulado pra ficar mais parecido com a animação mesmo. Daí, ela tem esse tecido meio que de tule, com uma estampinha preta, quase que de borracha, não sei, é bem bonito, parece uma renda e tal. Eu gostei bastante do jeito que eles fizeram. E a parte do top é toda com uma estampinha em lilás, com alguns arabescos azuis, roxo escuro, branco, uma coisa muito fofa mesmo. Alguns deles, se vocês notarem, parecem até que são rostinhos de Cheshire, né? Rostinhos, sorridentes e tal, realmente bem gracinha. E as manguinhas são super fofinhas, assim, feitas em telinha também. Agora, nas pernas, ela tem essas meias calças que eu acho hiper icônicas. Elas têm essa estampa de chevron, que é esse zigue-zague, e que é super característico do gato de Cheshire, do filme de Alice no Países Maravilhas, da Disney. Então, assim, eu acho que a Mattel quis dar uma lembrada nela, incluindo esse padrão na kit, e eu adoro. A única coisa que eu gostaria é que essa meia calça fosse um pouquinho mais diluída, sabe? Eu acho a cor dela um pouco forte, eu acho que o roxo tinha que ser um pouco mais azulado, e menos pro lado roxo, um pouquinho mais cinzento, mas dá pra amar de qualquer modo, porque essa é uma meia calça incrível. E, por fim, chegando nos pés dela, ela tem esses sapatos que eu acho maravilhosos. Eu amo esse modelinho aqui. Ele parece que realmente é um gato, porque, se vocês notarem, ele tem como se fosse os bigodes aqui na lateral, e também essas orelhinhas da Ellie no topo. Ele tem essa pelucinha que vem pintada de cinza, isso também é ótimo, mas todo o resto do sapato vem preto mesmo, tá? Então, toda pintura que não é preta que vocês estão vendo aqui, fui eu que fiz. Então, pintei toda essa parte de cima de branco, mas vocês também vão ver que os buracos dos bigodes, digamos, do gato, no meu estão furados, mostrando a meia dela. E eu acho que era pra eles já terem vindo realmente assim de fábrica, mas isso foi eu quem fiz, tá? Originalmente de fábrica, ele vem só com os decalques desse bigode, então eu fui lá e segui eles com um estilete, com muito, muito, muito cuidado. Eu cortei os buraquinhos e eu acho que assim fica bem interessante de novo. Isso é mais uma coisa que eu não recomendo que vocês façam, principalmente se vocês forem crianças, porque você vai estar arriscando, um, se cortar, e dois, cortar o sapato inteiro e ficar todo estranho. Eu próprio queria ter outro pra repor o meu, só por o caso de eu mudar de ideia no futuro, mas eu gostei bastante do resultado. Eu acho que não mudaria mesmo, não. Daí ele também, na parte das orelhinhas, eu pintei de roxo, dando uma ressaltada na parte que tá em alto relevo. Acho que ficou uma gracinha mesmo. E eu gosto bastante desse modelinho de sapato, eu só gostaria que eles já tivessem vindo brancos, porque pintar branco em cima de preto é muito mais difícil do que pintar preto em cima de branco, gente. Acreditem. E por fim, a Kit também tem uma bolsinha que é o máximo. Ela é nesse formato de cabeça de gato, com as orelhinhas ali, que acabam ligando a alça, que também parece ter sido toda enrolada em lã. Sei lá, é uma loucura essa alcinha aqui. A alça eu pintei de azul, pra dar uma buscada nessa cor que tem na boneca. Se não me engano, originalmente essa bolsa só vem com o sorriso branco pintado. Posso estar enganado, mas acho que é isso mesmo. Ali no meio, pintei como se fosse um botãozinho. Não sei se é pra representar o nariz do gato ou se é realmente só um botão, mas parece que tem um fecho, sabe? Então acho que é pra realmente representar um botão. Eu pintei de dourado, porque na época eu achava que a cor de metal da Kit devia ser dourado, gente. Então eu fui lá, peguei o dourado que tava nos guizos da Kit e pintei aqui também. Mas sei lá, quem sabe no futuro eu mude pra prateado, porque hoje em dia eu aceito muito mais o prato pra ela. Daí além disso, eu também pintei um acabamentozinho em volta da boca e também esses bigodes que o gato tem, que também vem até aqui atrás, onde a gente encontra inclusive um rabinho que eu também pintei de azul. Tudo muito fofo. Ah, e é interessante notar que ele tem toda uma textura imitando, que é, sei lá, uma pelucinha, sabe? Então ele é todo desse jeito, como é que seja plástico duro, fica parecendo que é realmente uma pelúcia, bem fofo. Bom, então o que eu tinha pra mostrar da Kitty era isso. Essa é uma boneca maravilhosa. E se você tá afim dela, corre atrás. É um pouco difícil, mas vocês conseguem achar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da Kitty. Se vocês curtiram, por favor, deixem um like aqui embaixo, é bem importante pra ajudar a fazer o canal crescer. Também se inscreve, ativa o sininho, segue o meu Instagram onde eu posto fotos de bonecas e é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau!